Faltam poucos dias para a comemoração dos pais e ainda tem muito filho que deixou para comprar o presente na última hora. Uma pesquisa da CDL, POA, aponta que 56% dos presentes para o dia dos pais ainda serão comprados. Segundo a CDL Porto Alegre, os últimos dias são onde a procura é mais alta. Este ano, no entanto, os filhos estão dispostos a pagar mais. O ticket médio do presente está estimado em R$ 165,00, o que significa uma variação real de quase 8% em relação a 2017. Cervejas especiais, vinhos e bebidas são os presentes que tiveram crescimento na demanda deste ano, com aumento de 75% em relação a 2017. O percentual demonstra a tensão do cliente para a tendência de gourmetização de alguns produtos. Na hora de decidir onde comprar, a preferência dos consumidores são os shoppings. Além disso, ser bem atendido é decisivo para os filhos durante a compra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL